Música Preso no final da tarde de ontem, mais um dos acusados de assaltar joalheria. O acusado que estava fora tido, teria sido reconhecido pelas vítimas. Mesmo assim, ele nega as acusações. Repórter Paula Amanda. Edivaldo Souza, esse é o Luiz Carlos Lima de Oliveira, de 22 anos. Ele é acusado de participar daquele assalto a Romanel, junto com seu comparsa, o Chope, que já foi preso. Ele já tinha sido preso antes, mas como estávamos no período eleitoral, ele precisou ser solto e agora foi preso mais uma vez. A gente vai tentar conversar aqui com ele. Luiz Carlos, você participou mesmo desse assalto? Participei de nada, não sei de nada não, entendeu? Não sei de nada. Mandaram duas intimações lá para a minha casa, lá compareci. Depois fui lá, não mandaram mais, entendeu? Como é que você explica o fato de todas as vítimas terem te reconhecido? Inclusive tem uma acusação de que você chegou a agredir fisicamente uma delas? Rapaz, eu mesmo não, entendeu? Se alguém parece comigo, não, meu irmão. Não estou nem aí não, entendeu? Só sei de uma coisa aí, não é eu não. E você aparece também nas imagens do sistema de segurança da loja? Não é eu não. Só tenho que eu declarar isso mesmo. Não acharam um fio de cabelo meu lá, nem DNA, nem digital, nem nada. E você não acha que é suficiente as vítimas terem te reconhecido e ter as suas imagens gravado? Não tenho nada mais a falar, não. Bom, vamos conversar agora com o investigador Leandro Costa, que participou dessa operação para a prisão do Luiz Carlos. Como é que foi que aconteceu? Foi hoje já, agora à noite? Exatamente. No final da tarde, nós recebemos a informação que o Luiz Carlos estaria num bar, lá na rua C, e nós empreendemos diligência até o local, logramos êxito em localizar ele lá nessa localidade. Houve resistência mesmo? Ele tentou reagir, mas logo após a gente conseguiu mobilizá-lo, conseguimos algemá-lo. E agora estamos dando aqui cumprimento ao mandado de prisão, trazendo aqui para a sede da Delegacia Ante Assalto da Polícia Civil, onde aqui o delegado Cleito e o delegado Robert, que são responsáveis aqui pelo inquérito policial contra o Luiz Carlos, vai tomar aqui todas as providências. Tendo em vista que ele foi reconhecido por todas as vítimas, tanto da Romanel do Bosque quanto da Romanel do Centro, e por causa disso existe o mandado de prisão em desfavor do Luiz Carlos. E ele chegou inclusive a agredir uma dessas vítimas? Quando nós estávamos verificando o circuito interno da loja Romanel, nós verificamos que inclusive ele era muito agressivo com as vítimas e inclusive agrediu a gerente. Mas agora a Polícia Civil está dando o caso por encerrado com a prisão do último envolvido. Tendo em vista também que o Ricardo Rodrigues Uchoa, que é o Uchope, foi preso dois dias depois dos roubos. Ok, muito obrigada, investigador. Então é isso, Edvaldo Souza, mais uma prisão aí efetuada, dando aí o fim, né, deste caso do assalto da Romanel. Paula Amanda, para o Gazeta Alerta.